Oração da manhã e para todo dia 15 de junho de 2023, oração de Nossa Senhora desatadora dos nós, para a cura e libertação de todos os aspectos de sua vida, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a nossa bela oração da manhã, e todos os dias nos reunimos para começar o dia orando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. Agradecemos muito a você que está aqui participando deste momento conosco, tudo que nós conseguimos realizar é feito com as graças de Deus, por isso devemos sempre nos lembrar de agradecer e louvar ao Senhor, amigas e amigos. Neste momento vamos orar pelas nossas causas, deixe o seu pedido aqui nos comentários. Vamos orar por saúde, graças e proteção para você e sua família, que as bênçãos do Senhor te acompanhem hoje e sempre. No próximo minuto vamos fechar nossos olhos e meditar em agradecimento por mais esse dia que recebemos de Deus, amém. Amém. Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração à Nossa Senhora desatadora dos nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Virgem Maria, Mãe do lindo amor. Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em Teu coração. Volta o Teu olhar compassivo sobre mim, e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor, e o quanto estou amarrada por causa destes nós. Maria Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos Teus filhos, confio hoje a fita da minha vida em Tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do Teu precioso amparo. Em Tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe, poderosa por Tua graça e Teu poder intercessor junto a Teu Filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em Tuas mãos este nó, proteção para minha vida, meus afetos, e meus entes queridos. Peço-te desatá-lo para a glória de Deus, e por todos sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guardai-me, guiai-me, protegei-me, ó seguro refúgio. Maria desatadora dos nós, rogai por mim. Maria nossa Mãe, desata os nós que impedem de nos unirmos a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira. Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera, assim seja. Mantra do mês de junho. Sou uma fonte de crescimento e renovação. A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão. Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade. Assim seja. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Benção de cura e libertação. Senhor Deus, te apresentamos aqui todos os pedidos de cura e libertação das irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de Nossa Senhora desatadora dos nós, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, atendendo as graças de cura e libertação que tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.